Vamos lá, PRF, agora quanto tempo estuda para... PCSP, aqui, o de baixo. Depois da PRF, é PCSP. É. 25%, a maior quantidade está entre 1 e 2 anos também. E 2 e 3 anos também bateram no jogo. 2 e 3 anos, 22,8. 50% então de 1 a 3 anos, vamos pôr aí. Só uma coisa da PRF que eu não comentei, desculpa Robert, se quiser voltar aqui, mas na PRF tem um número que chama bastante atenção é o pessoal que está estudando há mais de 5 anos, 10,7%. Ah, é um percentual relevante mesmo. Que é a fatia da regra nos outros concursos. Ou seja, quem está na regra tem chance na PRF. Então esse pessoal estando muito forte há mais de 5 anos. E daí, voltando para a Polícia de São Paulo, ali entre 1 e 2 anos, também tendo bastante gente entre 2 e 3 anos. E daí, ali para cima. E novamente, quem está estudando há pouco tempo é uma minoria inacreditável. 3%. 3%. 3%, 5,8%. Então... O cara que vai estudar para a PCSP precisa começar agora. Precisa. Eu vou pegar um número relevante aqui. 9% há mais de 5 anos. E aqui, entre 4 e 5 anos, o rosa aqui está um pouco maior. Por que é tão relevante? Porque a galera que tomou pau no último concurso, que foi em 2018 há 4 anos. Então é a galera que tomou... Eu tenho muita aluna que é assim. Tomou pau no último concurso, não parou, e foi coroado agora. Passou agora. Geralmente, quem não desistiu, não parou lá de trás, passou agora. Então, PCSP, a gente percebe que o nível está aumentando das provas, o nível está aumentando da concorrência, não dá mais para deixar... Como demora um pouquinho para sair concurso e outro, é a hora de pagar. É a oportunidade. O problema é que a oportunidade da galera é só quando sai edital. Não. A oportunidade, enquanto não tem nem notícia de edital, esse número... Essa estatística está muito clara. Você pega aqui. A maioria, 25% entre 1 e 2 anos. Agora, passou a pós-edital, pô, 3%. 3%, o que é 3% dentro de 569? Deve ser o quê? Uma pessoa. De pegar 50% da galera que passou aí na PCSP no último concurso, começou a estudar em 2019, 2020, né? Sim. Então, estudou no fora do edital. Fora do edital, no auge da pandemia. Isso, começou a estudar no... Explodiu a pandemia, o cara começou a estudar. E é quem passou. Os caras que foram estudar depois que saiu edital, depois que começou a esquentar, a probabilidade é muito menor. Guilherme, exatamente isso. 569, 3%, vai dar uma pessoa. Ou até... Não tem quanto a menos que isso. 569, 3%, eu acho que dá um pouquinho mais. Ah, não, eu tô muito matemático, Porque tem 5, 15 pessoas. 15 pessoas. Por aí, eu tô muito matemático. 15 pessoas. Agora, você pega num mar de gente aqui, pô, não dá pra se comparar. Não dá. geralmente é a galera que tem uma boa formação. Sim. Sai do zero pro concurso, mas não sai do zero nos estudos. Não, e como tem gente, você sabe que depois... Eu queria fazer ainda um levantamento da realidade. O quanto das pessoas que começam a estudar com 3 meses. E eu acho que é uma quantidade gigante. A maioria. A maioria. Uma vez eu tava no cursinho presencial, a moça falou, você quer saber se abriu um edital? Olha pro estacionamento do cursinho. O estacionamento do cursinho tá lotado, é porque abriu um edital. Eu acho que eu tenho um dado do nosso aqui, mais ou menos. O que a gente vendeu de curso até o edital é a mesma quantidade que a gente vendeu no pós-edital. É pau a pau. O que a gente vendeu antes e o que a gente vendeu depois bate. Só que os alunos que aprovaram, a maioria... Veio antes. Todo mundo antes. Eu vivi muito de perto isso quando eu dava aula em presencial. Como concurseiro, minha rotina era muito isolada, então eu não tinha contato com outros concurseiros. Mas como professor, eu dei aula por alguns anos no maior curso da região aqui, que é o Unicursos. Ele é um curso presencial. E cara, era impressionante, porque no curso regular quando eu não tinha nem notícia, a sala tinha 10 alunos. Sim. Vazia. E aí era legal, porque a interação era legal, eu conseguia ajudar o aluno, ensinar como estudar, não ficava preso só na aula, era bem legal. E aí quando eu publicava edital, eu lembro que lá é um curso que tem mais de 10 salas. Lotavam todas as salas e eles começaram a contratar salas de outras do COC, do Objetivo, eram aqueles auditórios gigantescos. Mas geralmente, depois que tinha a lista de aprovados que a gente começava a entrevistar os aprovados, eram os mesmos que começavam lá com 10 alunos. Então o padrão é assim, é a regra. A regra que começa muito antes. Exato. Eu tenho um amigo meu que fez presencial, estudou com a gente, mas também fez presencial com o cursinho da cidade. Ele falou que na sala dele passaram de 40, que fazia curso 5, ele passou 3, 2. Na reta final. Na reta final. Então é complicado se você tá depois na reta final, é difícil, cara. Ele passou porque ele tinha estudado bem antes, já tava estudando antes e tal, já tem curso de direito também. Mas é impressionante. E mostra um pouco do imediatismo das pessoas, como a gente tem dificuldade de fazer planejamentos a longo prazo. Tchau, 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 tchau.